Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Belas no Trânsito e hoje eu vou responder a dúvida da Cristiane Dias que me deixou lá no comentário dizendo o seguinte, Isa, me ajuda, como dirigir por lugares desconhecidos? Ela tem muita insegurança de ir para um lugar que ela nunca foi e aí ter que usar o GPS, se atrapalhar na hora de usar o GPS, enfim tem muita insegurança em dirigir por lugares que ela não conhece, que ela nunca dirigiu ainda então ela me perguntou como que eu faço e qual é a ajuda que eu posso dar para ela para ela poder se sentir um pouco mais calma mais tranquila para poder ir em lugares assim não só a dúvida dela, mas outras pessoas também me pediram esse vídeo, então eu vou atender ao pedido de todo mundo e vamos lá que eu vou explicar para vocês Então gente, é muito simples Primeira coisa que vocês tem que saber é o seguinte, eu estava aqui olhando o GPS, eu coloquei aqui o GPS, mostra aqui por favor Estava colocando aqui no GPS um endereço em que eu precisei ir dirigindo lá no Rio Toda vez que você vai num lugar, o desconhecido, ele gera muita insegurança, muito receio Ele deixa você assim, ansioso porque você nunca foi naquele lugar, então isso é um sentimento normal que qualquer motorista sente Você vai num lugar, você precisar dirigir ou você precisar ir até um lugar, até mesmo se você não for dirigindo num lugar que você não conhece, que você não está acostumado, teu corpo vai reagir assim, dessa forma, tá? Então é um sentimento que você vai ter que aprender a lidar com isso E eu tive pensando, falei, qual a melhor maneira de eu poder ajudar vocês sem... Eu vou contar o que eu faço, mas eu também quero que vocês tenham essa reflexão junto comigo Por exemplo, o lugar é desconhecido até o momento que você procura saber sobre ele Quando você procura saber sobre o lugar onde você precisa ir dirigindo, ele já não é mais desconhecido Apenas você nunca foi lá presencialmente, né? Ou às vezes você já foi de ônibus, foi com outra pessoa, mas você mesma nunca foi dirigindo Então, como que você faz pra amenizar essa questão do desconhecido? Você procura saber todas as informações sobre ele E hoje, graças a Deus, a gente tem, né? Não só o Google Maps, mas também o Waze Que ele dá todas as informações do lugar onde você precisa No caso aqui, eu coloquei aqui um endereço onde a gente já foi Lá no Rio, né? Rua Cosme Velho aqui E aí, eu já procurei saber o seguinte Que ruas... Quais são as ruas que eu vou ter que passar pra poder chegar nesse endereço? Aí eu localizei também que a gente ia ter que passar por uma rua onde tinha uma praça Então, eu gravei o nome da praça E tipo, quando eu chegasse nessa praça, eu saberia que eu estava no lugar aproximado, né? Ou que eu estava no caminho certo Então, quando você vai enfrentar o desconhecido, seja lá qual for o desconhecido Pra que você amenize essa situação e você se sinta um pouco mais segura naquilo que você está fazendo Não existe milagre Você precisa buscar informações sobre o desconhecido Então, se o desconhecido é uma rua, você vai buscar lá referências Ah, tem um shopping perto? Ah, tem alguma loja grande perto? Posto de gasolina? Praça? Alguma rua que é muito conhecida? Ah, qual é a rua mais conhecida lá no bairro do Catete? Aí você vai ver essa rua Ah, essa rua é muito conhecida Então, eu vou passar por essa rua que é muito conhecida Então, toda vez que você vai encarar o desconhecido Principalmente em questão de lugares Você vai ter que usar esses recursos do mapa Pra poder achar esses pontos de referência Pra que você consiga amenizar essa situação E consiga se manter um pouco mais calma Por quê? Agora eu vou dizer pra vocês o que eu faço Quando eu preciso ir num lugar Aonde que eu não conheço Eu nunca fui dirigindo Eu vou ter que usar o GPS Eu cadastro as informações antes E vou lá e estudo todo o caminho que eu vou ter que fazer Nem que eu tenha que verificar Tipo, daqui de São Pedro, onde eu moro Até o Rio Quais são os lugares que eu vou passar? Quais são as cidades? Chegando na cidade Quais são os bairros que eu vou ter que passar Pra não poder chegar nessa rua? Nesse bairro O que que tem de mais de famoso? Às vezes no próprio No Waze ou no Google Maps Aparece lá históricos, né? Centros históricos Lugares históricos Patrimônio Aí vai aparecer um lugar assim muito grande, né? Naquele bairro Ou às vezes Ah, um bairro pequeno Não tem nada de muito importante Assim, né? Vamos dizer Mas aí tem uma lanchonete Que todo mundo conhece O que mais tem hoje São localizações na internet Então você vai procurar Esse ponto maior de referência Que você vai passar por ele Pra quando você chegar nesse ponto Aí você ter a certeza Que caramba, eu tô no caminho certo Então o que que eu faço? Eu faço esse estudo Eu busco conhecer o máximo possível Do trajeto que eu vou fazer Colocar uma rota Tipo, olha Eu vou seguir por aqui Por aqui Por aqui Então a cada cidade Que eu vou avançando Que eu vou verificando Olha, estamos no caminho certo A cada bairro que eu vou entrando Estamos no caminho certo E eu faço pontos estratégicos O que que são pontos estratégicos? Você vai utilizar assim Ah, um posto de gasolina Ah, eu vou abastecer em tal lugar Ah, eu vou parar em tal praça Porque aí você para nesse lugar E aí você confere lá no Waze Olha lá no mapa Ou no Google Maps Pra você ver se você tá nesse caminho correto Pra ver se você tá muito longe Ou muito perto ainda do destino que você quer Então dessa forma você vai amenizando Essa questão da insegurança De andar em lugares desconhecidos Uma outra coisa também que eu faço E faço muito Sem vergonha de falar pra vocês É levar uma outra pessoa Pra que a outra pessoa possa me ajudar Por quê? Porque na hora que você tá ouvindo Os comandos do GPS Você fala Ah, 300 metros Vira à direita e tal Então quando você tem uma outra pessoa Você pode perguntar a pessoa É quantas ruas à direita Aí ela vai olhar no mapa Vai aparecer lá Ó, tem três entradas à direita Então na terceira direita Você vira Então você vai acompanhando Exatamente o que ela tá mandando Os comandos do GPS E vai observar que você vai tá fazendo O caminho certo Então tudo tem um começo Tudo tem uma primeira vez Quando você acostuma a fazer isso Com outra pessoa Estudando antes Vai ficando mais fácil Pra você fazer sozinho Eu já tive situações Em lugares que eu fui de ônibus antes Pra me conhecer o caminho E depois eu fui dirigindo Sem vergonha nenhuma De falar pra vocês Tudo tem um começo E o desconhecido Ele gera mesmo essa insegurança Então você tem que pensar estrategicamente O que eu vou fazer Pra que eu não me sinta tão nervosa Pra que eu saiba o que eu tô fazendo Porque eu vou estar num lugar Onde eu nunca dirigi Eu não conheço Tenho medo de entrar de repente Numa contramão Então isso tudo No próprio mapa Ele vai te mostrar Certinho Vai te indicar lá Essa rua Essa rua é sentido único Essa rua eu não posso entrar Então tudo isso Você consegue se preparar antes Quanto mais se preparar Mais a sua mente Vai entender Que você tá Fazendo uma coisa Que você tá ciente Que você sabe o que tá fazendo E ela vai te deixar E ela vai te deixar um pouco mais calmo Então usem bastante o Google Maps Usem bastante o Waze Estudem o caminho que vocês vão fazer Tá? E leve uma pessoa na primeira vez Que você fizer Se for preciso Vai de ônibus Vai de carro de aplicativo A primeira vez Vai com uma outra pessoa Dirigindo pra você Conhecer o trajeto Porque sempre 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 que você passar Por uma situação De algo novo Algo desconhecido Algo desconhecido Algo que Um novo desafio Sempre vai Vai causar Essa estranheza em vocês Que você pode Segurar isso Pra você Como medo E nunca dirigir Em lugares desconhecidos Ou você pode Você pode encarar isso Como um desafio E você Avançar Você Conseguir evoluir Mais como motorista Tá bom? E me conta aí Nos comentários Qual foi a experiência Que vocês tiveram Dirigindo De repente Foi em um lugar Que você não conhecia Foi usando o GPS Entrou no comando errado Compartilha com a gente aí A experiência Que você teve E dirigindo em lugares Que você não conhecia Muito bem E como que foi Que você saiu Espero que vocês Tenham gostado da dica Pratiquem Não tenham vergonha De dar o primeiro passo Sempre a gente começa Do primeiro passo Tá bom? Beijo da Isa